Bom, eu sou a Beate Viliçá, trabalho com inclusão digital desde 2001 e venho acompanhando esse tempo todo o trabalho para e passo com o Paulo Teixeira quando era vereador, depois quando foi deputado. E a gente acha importante a atenção do Paulo porque ele tem atuado nesses temas que a gente vem brigando há muito tempo, a inclusão digital, o software livre. No caso da inclusão digital, inclusive a gente elaborou junto com o Paulo o projeto do Conselho Municipal de Inclusão Digital, que foi aprovado e que previa institucionalizar os conselhos gestores das unidades dos telecentros. E essa briga vem desde sempre, estamos junto aí com o Paulinho nessa briga para conseguir que os telecentros sejam políticas públicas, que os conselhos gestores sejam reconhecidos pelo poder público e que a gente possa disseminar o uso do software livre através dos telecentros na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e nesse país todo. A gente tem atuado, a gente tem acompanhado porque a gente tem essa luta pela adoção do software livre, tanto no poder público quanto nas casas das pessoas, a disseminação desse uso de um software que não precisa pagar para ninguém e que pode ter um uso apropriado pela pessoa que está usando o software livre. Quem usa o software livre tem mais autonomia e pode contribuir mais para o desenvolvimento regional dos seus locais de trabalho, dos seus locais de acesso, dos telecentros, do entorno, porque o software livre permite essa adaptação para as necessidades das comunidades que utilizam. E na área de inclusão digital, a gente vem brigando há muito tempo e agora conseguimos conquistar que o governo federal lançou um edital prevendo 8 mil telecentros para o país todo e o Paulinho esteve sempre junto nessa luta.